Seu filho da arma assombrasa, vou cantar a música Não sei por que você se foi, eu te mais Três, quatro, eu não sei por que você se foi Quanto a saudades eu senti, em desistezas vou viver Aquele adeus não pude dar, que marcou a minha vida Viveu, morreu, não me estoura, me cortei o medo do futuro Na solidão que minha porta bate E é, para papapá, gostava tanto de você Para papapá, gostava tanto de você Eu gostava tanto de você, eu não sei por que você se foi Quanto a saudades eu senti, em desistezas vou viver Aquele adeus não pude dar, que marcou a minha vida Viveu, morreu, não me estoura, chegou a ter medo do futuro Na solidão que minha porta bateu E é, para papapá, gostava tanto de você Para papapá, gostava tanto de você E Para papapá, gostava tanto de você Para papapá, gostava tanto de você E agora, papapá bom Porque rapapá bom E agora, sim, no sapo Obrigado.